Segundo o governo federal, a ANP divulgou no sábado, dia 16 de julho, a nova tabela de preços dos combustíveis no país, após a diminuição anunciada do ICMS nos estados. O último reajuste feito pela Petrobras havia sido feito em maio, dia 17, com a alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel. Os últimos dados divulgados já refletem a nova tabela de preços médio dos combustíveis, com a queda do valor em alguns estados. As constantes altas preocupam a população, afinal, todas as pessoas utilizam estes combustíveis diariamente em suas atividades, e o peso mensal no orçamento dos itens vinha pressionando a economia das famílias. Com a pressão do governo federal para a diminuição do preço do combustível em todo o nosso Brasil, aqui em Bacabal, algum desses postos já diminuiu também o valor. Por exemplo, aqui está custando R$ 6,07. Em alguns pontos na cidade de Bacabal, também estão sendo reduzidos esses valores. É, olha, diminuiu muito pouco, né? Mas a gente encontra sim, de um posto para outro, a gente vai encontrando a diferença de centavos, mas está valendo, né? Enquanto o combustível está baixando um pouco, melhora para ambas as partes. Certo. Hoje ela está praticamente quase que R$ 6,00, mas ela pode baixar mais ainda, né? É verdade. Esperando aí o governador Brandão diminuir o ICMS, né? Que muitos estados estão bem mais em conta, como o Rio de Janeiro, outros estados estão bem em conta, por conta de ter baixado o ICMS, como foi dito pelo governador federal. Voltando aqui ao assunto da gasolina no valor. Ela estava muito alta, agora vai dar pelo menos para você se planejar para poder sair no carro, né? É verdade. Sempre é melhor, né? Quando baixa um pouquinho você tem mais um conforto de quando for abastecer o seu carro, você vê a diferença. Antigamente R$ 100,00 não dava na dia. Nada, nada, nada. Agora vai dar, né? Agora aumenta um pouco, né? Melhorou. É, ainda não está bem justo, porque você olhando aqui, ó, segundo na televisão ontem à noite, falou que ia baixar para R$ 5,70, ficava entre R$ 5,70 e R$ 6,00, né? Aqui ainda está acima de R$ 6,00, você pode ver que está R$ 6,00 e R$ 7,00. Mas está melhorando, graças a Deus. Hoje vai dar para botar R$ 50,00 e dá para fazer uma viagemzinha, né? Isso. Nós estamos aí com a vontade de que baixe mais, né? Ainda não está bem justo para o consumidor, você sabe disso. Mas a gente está torcendo para que melhore mais. O governo olhe mais para a população mais carente, né? Antigamente você botava quando? Eu, nessa bizinha aqui, eu sempre abatecei R$ 30,00, R$ 35,00. Mas agora eu estou completando aqui, melhorou mais, né? É, chegou a R$ 25,00. É. Você é de Bacabal? Não, eu estou aqui na área do Pio Doce. Mas sempre passa por aqui? Sempre passa por aqui. Agora, com esse valor que está diminuindo, vai dar para fazer, pelo menos, a situação de completar o tanque, né? Isso. Está mais ou menos, está muito caro. Muito caro, né? Estava assim, já baixou um pouquinho. Está cedo. Estava quase R$ 8,00, agora está R$ 6,00, né? Está R$ 6,07 centavos. É. Você vai botar quanto agora? Vou botar uns R$ 20,00. O tanque está quase cheio. Já estava quase, só andando seco. Agora está quase cheio. Vai dar para correr o dia todo? Ah, minha Maria, só o que tem aqui, dá para mim, São Luiz Gonzaga, duas vezes e uma alta. Só o que tem, já. Mas agora, com essa diminuição, vai dar para encher o tanque, né? Ah, 20, vai dar quase para encher, mas ainda não dá, não. É, está adaptável. Até estava alto, só que está diminuindo, está bom para a gente. Até porque a gente mora no interior, né? Aí está ficando fácil. Era difícil, porque a gasolina aumentou, aí ficava difícil para a gente estar transportando toda hora, aí a gasolina caro, aí até que, enfim, graças a Deus, baixou mais. Agora está melhor, né? Está melhor. Dá para botar agora, pelo menos, da metade do tanque. Dá, na hora. Eu, pelo menos, estou imprensado, só com essa moto. Se eu passar um carro, nem rodar não podia. Agora está melhor. Está melhor. Está melhorando. Está melhorando, graças a Deus. E eu pus o melhor que tem aqui. É, né? É, onde a gente bate derral, ainda dá para rodar, ainda é aqui. Agora vai dar, pelo menos, para garantir meio tanque, né? Vai dar, em nome de Jesus. É. A gente está esperando aí outras coisas melhor virem, né? Porque o negócio está difícil. Não está fácil, não. Agora a gente está muito cara, não? Está cara demais. Vixe, está detonada. Ninguém podia mais precisar nem uma bicicleta. Porque se ela fosse a gasolina, a gente tinha que jogar no mato. Para início, está começando campanha política, né? Então, para começo, está bom. Vamos ver se, com essa mudança de governo aí, se melhora a caída mais. Para a gente levantar e começar a usar carro de novo. Muita gente está deixando de usar carro para apelar para o Uber, né? Que sai mais econômico. Você acha que depois das eleições, em outubro, aí vai voltar novamente a carestia? Com certeza, rapaz. Nós estamos aí no efeito da guerra aí. E a situação é só apiorar, entendeu? A situação agora é porque a política agora está no começo aí de eleger nosso comandante. Aí tem que dar uma caída. Jogo político. Agora depois, meu irmão, a guerra está bem aí ensinando aí para nós todos que está tudo privado aí, está tudo caro, meu irmão. Você vai botar quanto agora aí? Eu vou botar 30 contos. Correto, é. E agora, quais 100 reais a gasolina? Rapaz, eu enchei o tanque aqui do meu carro aqui na época com 140 reais. Hoje, para encher o tanque aqui, no mínimo, 360 reais. Diferença muito grande, né? Muito grande. Nesse posto que eu só abasteço aqui. E é porque já falaram que é o mais barato. É o mais barato, é o mais econômico, entendeu? Tem uma diferençazinha de centavo aí, mas dá para estar mais econômico.